Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Todo dia tem Rua Maria Pra visitar a igreja do louco Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Legenda por Sônia Ruberti